Música A cartilha levou oito meses para ser elaborada e foi baseada nas principais dúvidas dos pais. O que pode e o que não pode na hora de fechar um contrato com as instituições de ensino. Ela é embrionária, ela nasceu dentro do PROCON do estado do Amazonas, está servindo para os demais estados, para os demais PROCONs municipais também. Ou seja, tudo o que pode e o que não pode, em cima de mensalidade, de uniforme, de transporte escolar, está dentro da nossa cartilha digital. De acordo com o PROCON Amazonas, 40% das denúncias que chegam até aqui no mês de janeiro estão relacionadas ao material e ao uniforme escolar. A cartilha vem justamente a auxiliar os pais na hora de fazer a contratação de um serviço educacional. De acordo com o órgão, muitos pais ainda se sentem intimidados na hora de fazer a denúncia por desconhecerem a lei. O que faz com que muitas escolas adotem posturas ilegais, como por exemplo, indicar na lista de material escolar uma livraria específica. Materiais de uso coletivo também não devem ser solicitados. Desde o dia 15 de janeiro, equipes do órgão fazem fiscalizações na cidade para evitar transtornos aos consumidores. O PROCON notifica, formaliza o processo administrativo e aqui o fornecedor, estabelecimento de ensino, assina um termo de ajustamento de conduta, refazendo a sua conduta, ou seja, retirando da lista o que é indevido, abusivo. A cartilha eletrônica está disponível para consulta através das redes sociais do PROCON. Denúncias também podem ser feitas através do 215 4010.